Loja 2 da Atle Alifam, Avenida Domício Pacheco e Silva, qual que é o número? 1.238 Rafael, o telefone daqui qual que é? 19 3291 7006 O que que você separou pra mostrar pra gente hoje? Separei 3 ofertas... Ah, não acredito que você apareceu Tudo bem, quanto tempo né? João da Nica, você já assistiu em outras gravações, a Loja 1, a Loja 3 Eu na verdade... Marcílio não está aqui hoje Então Marcílio, eu vim no lugar dele, eu vim representando ele Não acredito É verdade Ele mandou você aqui? Ele mandou aqui pra eu dar uma dica pra você, uma dica Dica do que? Os meus fãs estão pedindo pra vocês anunciarem carro É, eu tenho fãs Pra vocês anunciarem carro com a entrada pequenininha Anuncia 3 com a entrada bem lá embaixo Já encontrou o seu carro? Ainda não, vou comprar hoje aqui, certeza Quem sabe nessa loja? Vamos fazer o seguinte então Vamos dar um tempinho enquanto ele passa aqui Depois a gente conversa Eu estou aqui O Marcílio deixa ele falar, ele quer ser apresentador Ele quer comprar um carro, mas a gente vai conseguir um carro pra ele Vamos começar mostrando Vamos aproveitar essa avançada pequena Vamos lá Vamos mostrar a gente C3 C3, 2012 Pequena entrada, 1990 de entrada, parcelas de 599 Esse carro qual que é? Ciena 2010 Também entrada de 1990, parcelas de 599 Esse Meriva também tem uma entrada baixinha? Também, Meriva 2010 Com 1990 de entrada, mais parcelas de 599 Aí João, você ouviu 1900 de entrada, o que você acha? A entrada está ótima, eu queria anunciar um, posso anunciar um? Pode Espera aí, calma Você quer o que? Você quer falar um carro? Eu quero... Mas você sabe o preço? Eu quero dar uma chorada Por exemplo, esse aqui que carro que é? Esse é um Uno, 2008 Que ano que ele é? 15 mil 15 mil Mais ou menos Quanto você acha que seria um bom preço? Eu acho tá caro Tá caro A vista dá pra fazer 13,5 Não, 13,5 não dá 13 aí, talvez você não chute o pau na barraca Quando tá 15? Se fizer 3,5 eu levo 3 desse, tem 3 desse aí Você leva, se eu fizer 12,5 pra você agora? 12,5? Passa agora pra você Não acredito Comprou? Comprou? 12,5? Vamos fazer um cheque? Vamos Pode passar no débito? O problema dele é que se ele comprar ele vai parar de aparecer Esse que é o problema Mas esse Uno a gente consegue por 12,5? Consegue 12,5 pra você Então faz o seguinte, ó Vamos passar então o endereço aqui Avenida Domício Pacheco e Silva 1238 O telefone daqui 19 3291 7006 Estou começando a... Estou achando agora Que o João da Nica tá ajudando de verdade E tem mais duas lojas Tem uma na Avenida Brasil E uma lá na Bonição 1500 Olha, com certeza O nosso apresentador João da Nica Aliás ele é super conhecido já no YouTube Você sabe disso Quantos acessos você tem, João? Eu tenho no YouTube 391 mil inscritos E depois que você começou a aparecer no NO? Ah, aumentou Tá aumentando Tá aumentando Só não deixa aumentar o preço dos carros aqui Só vai baixar Tá então Você que quiser conhecer João da Nica Que quiser fazer bons negócios Que quiser vir conversar com o Rafael Ou então também o nosso amigo Marcílio Que hoje não está E eu estou representando ele Eu não quero nem ver o que vai dar Tá então pra você Atria e Alifã Avenida Domício Pacheco e Silva 1238 Corre pra cá Fala o nome Tem Avenida Brasil e tem na Bonição também E agora? Vem! Tchau 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 Tchau